Hoje vamos conhecer um pouco mais da rotina do Seu Machixe. É claro, agora é a hora do almoço, vamos aproveitar para ver também mais de perto como é que está a limitação do grupo. Está todo mundo aqui reunido na casa do Paulinho, que é empresário da banda. Vocês não conhecem ele ainda, vão conhecer agora, porque ele tem um papel importante nesse bem na fita do grupo Seu Machixe. Paulinho, e aí? Seja bem-vindo. Está todo mundo aqui reunido. Para quem não conhece, o Paulinho é um empresário da banda. E eu soube, Paulinho, aqui na porta de casa mesmo, que você foi um dos grandes responsáveis para botar essa galera para entrar no eixo. É isso mesmo? É, a gente está tentando agradecer também o pessoal da banda, o Dr. Gabriel, o Ícaro. Todo mundo aí, a gente juntou essa turma bacana, gente da melhor qualidade, justamente para tentar emagrecer o pessoal do... Rapaz, você é mais educado, convido o pessoal para entrar, pode entrar, fica à vontade. Eu vou entrar, eu vou entrar, entra aí. Todos estavam reunidos para um dia cheio de compromissos. E claro, precisavam estar bem alimentados para cumprir a agenda. Assim chegamos à terceira reportagem do Bem na Fita. A terceira reportagem é também a terceira semana do projeto de emagrecimento do grupo. São três semanas, não deu nem um mês ainda. Estou conseguindo me misturar bem, não estou sentindo muita falta tirando as pizzas e tal, de muita coisa. Estou indo bem, acho que dá para encarar tranquilo. Então vamos lá para a cozinha onde estava todo mundo. Claro que não, brincadeira. Só Berguinho colocava a mão na massa e ele tem habilidade, viu, temperando frango, também na frigideira, óleo de coco. Tudo saudável. Uma salada, uma saladazinha leve, com frango, né, então um filezinho de frango. Eu estou fazendo hoje, como a gente tem compromisso, então a gente já está reunido aqui para aproveitar e fazer nossa refeição juntos. O restante do grupo estava de boa na sala, jogando videogame. O Berguinho está ali na cozinha fazendo a generosidade de um almoço para a gente e eu estou dando a surra no pato aqui, só para ele ficar calmo. Aumenta a quantidade de carbo para ele aí, viu. E o cheiro que vinha da cozinha era bom. Não demorou muito para a frase mais esperada da tarde. E a mesa estava bonita, hein. Salada de folhas, cenoura crua, tinha também um arrozinho integral. E olha como eles estão levando tudo muito a sério. Até uma balança de precisão na mesa, para pesar tudo. Vale lembrar que são dietas diferenciadas para cada um do grupo. Tem gente que tem direito a carboidrato, outros só salada, né. Realmente o Eugênio é um privilegiado. Já eu, que dureza, só salada, proteína. Tudo pela forma física. É realmente difícil. Olha a quantidade de comida, muito pouca. Mas algo é certo, estava saborosa. E digo isso com conhecimento de causa. Claro, né, aproveitei também para fazer uma boquinha. Quer dizer que você também vai entrar no bem na fita, né. Vou aproveitar o embalo de vocês para ficar light, pelo menos no almoço de hoje. Vanda é sulfite. Bem, e neste dia, pelo menos, eu consegui manter a dieta. E eles também, que seguiram para cumprir a agenda de compromissos bem alimentados. É o bem na fita, mudando os hábitos da banda Selma X. É o bem na fita, mudando os hábitos da banda Selma X.